O comportamento de agressividade está presente em vários animais na natureza e está envolvido com a defesa de recursos, que podem ser o território ou até mesmo os parceiros sexuais. Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos relacionaram comportamentos de ansiedade com comportamentos agressivos em uma das espécies mais territorialistas do planeta, o incrível peixe beta. A nossa hipótese seria que os peixes mais agressivos, eles fossem os peixes mais corajosos, ou seja, os menos ansiosos. Dois testes foram realizados, utilizando 20 animais provenientes de um criadouro local. Eles foram colocados em aquários individuais. Primeiramente, nós medimos o tempo de ansiedade de cada um dos peixes, observando sua preferência pelo claro ou pelo escuro. Sendo que, quanto mais tempo o peixe passa no escuro, mais ansioso ele é. Após isso, para medir a agressividade, os pesquisadores separaram os peixes em duplas e começou o embate entre eles. Surpreendentemente, os pesquisadores chegaram a um resultado diferente do esperado. Após nossas análises, constatamos que em peixes beta não há uma associação direta entre ansiedade e agressividade. Isso pode ser explicado pelo alto nível de territorialidade desses animais. Os comportamentos animais são extremamente interessantes e muito ainda não se sabe sobre eles. Quem diria que peixes aparentemente tão inofensivos fossem capazes de comportamentos tão extremos? Quem diria que peixes aparentemente tão inofensivos fossem capazes de comportamentos tão extremos? Quem diria que peixes aparentemente tão inofensivos fossem capazes de comportamentos tão extremos? Quem diria que peixes aparentemente tão inofensivos fossem capazes de comportamentos tão extremos? Quem diria que peixes aparentemente? Quem diria que peixes aparentemente? Tchau.